Aí eu peguei lá na RIC pra nós fazer um gameplay, que eu nunca joguei essa p*** Olha o estado do Playstation 3 Você percebe que o cara é nintendista a raiz, ó O controle Não tem nem bateria, mas tem que carregar Ó Deve ter trabalho pra todo mundo, essa b*** Olá, rapaziada, 3GMs na parada Hoje eu, bruxão Vou ali tentar fazer uma manutenção no meu Playstation 3 O que acontece? Ontem eu ia abrir uma live, o pessoal tá pedindo uma live de Last of Us E eu também, como um bom nintendista, nunca joguei essa p*** E é isso aí Só que o meu Playstation 3 Ele deu um probleminha O videogame tava funcionando normal e ele parou E o meu cabo flat de power, eu sei que tá ruim Então já se inscreve aí no canal, curte, compartilha E hoje vai ser uma coisa assim, diferente Eu sei qual que é o problema e sei o valor de manutenção do Playstation 3 Eu preciso trocar o cabo flat do power E preciso trocar minha placa wireless Que de cabeça dura eu fui lá Atualizei Eu queria atualizar o Playstation 3 Pra ver se tinha alguma novidade no Last of Us Que eu peguei na Rick Games Eu vou deixar na descrição como sempre os links Se vocês quiserem jogos assim Play 3, 360 A gente tá com desconto legal lá Beleza? Então é só passar em uma das unidades E ver lá que a gente tem uma gama enorme de jogos Aí eu trouxe o game e fui atualizar O Playstation 3 ele faz um cheque de hardware Quando ele termina de atualizar E o que que aconteceu? Aconteceu que minha placa wireless deu pau Agora voltando Eu vou pedir uma pesquisada Esse cabo aí custa mais ou menos 100 reais E o cabinho flat custa mais ou menos 10 reais É um cabinho bem ridículo Isso pro game ficar redondo Eu tô levando um pra uma assistência aqui perto de casa E eu quero ver quantos que esses caras vão cobrar Então a gente tem de material aí mais ou menos 110 reais Correto seria o cara cobrar no máximo 200 aí Porque ele vai refazer uma solda Ah bruxo, mas você não mexe com manutenção? Sim, eu mexo com manutenção Porém, solda SMD O equipamento é muito caro E como eu não trabalho exatamente diretamente com isso Eu faço pra mim Não compensa eu gastar Vai lá uns 2 mil reais 4 mil reais de investimento nesse tipo de equipamento Sendo que eu não uso pra ganhar dinheiro Então eu vou ter que pagar pra alguém fazer 110 os itens Então o cara vai ter que me cobrar mais ou menos 200 contos Vamos lá Vamos ver se ainda compensa fazer manutenções Até hoje em dia com esses caras Eu não vou na Santa Efigênia primeiro Eu vou vir aqui perto de casa primeiro Pra gente fazer um comparativo Galera, eu preciso comentar também Que dentro do meu Playstation lá Ele tem o jogo Uncharted 3 Eu deixei a última vez que eu joguei lá E esqueci de remover e atualizar Então vamos ver se esse jogo vai voltar pra mim E vamos ver, né Se eles vão cobrar um preço legal Mas é óbvio que se o valor ficar muito bom Eu não vou querer fazer em outro lugar Mas eu creio que não, tá? Não tô muito esperançoso não Eu vou levar lá Tô chegando aqui já E aí a gente conversa melhor Beleza? Olá Ele tá ligando só pelo controle também, cara Acho que os botões pararam Algumas coisas do tipo 10,50 10,79 9,61 Segunda mais ou menos Eu cheguei com um cismado Tá bom Beleza, valeu, obrigado Galera, deixei o freio ali na loja Agora, como hoje é sábado O rapaz mandou eu vir buscar segunda-feira Então, segunda-feira eu tô aí Vamos ver o quanto ele vai cobrar Eu dei no áudio aí Eu dei uma de desentendido Que assim tem que ser Se você manja muito Os caras já enfiam a faca logo de cara Entendeu? Não quer saber E vamos esperar, galera Segunda-feira Eu não sei se eu vou dividir esse vídeo em duas partes Tô pensando aí no caso Segunda-feira Se ficar muito caro A gente leva na Santa Efigênia E faz teste em mais lojas lá Aí se o valorzinho achar que fica legal A gente faz mesmo aqui E fecha o vídeo Porque eu quero saber Se ainda dá pra confiar no valor dos caras Porque um amigo meu trouxe um Xbox One Aqui E os caras cobraram Um valor absurdo Só pra trocar a placa de drive E tipo, só o drive Eles cobraram o dobro do valor de um drive novo Entendeu? Aí eu fui lá Troquei Coloquei um drive novo pro menino E nem cobrei nada Porque ele é meu primo Mas, né Vamos ver Galera Curte, se inscreve Compartilhe E vamos ver essa saga até o final E vamos ver